Tudo bem? Muito boa noite, muito boa noite. Tô com frio pra caralho, porra. Meus amigos, tá 8 graus, tô de sacanagem. É 8 graus, sensação térmica de bola de neve, tá frio pra porra. Eu sou do nordeste, irmão. Recife, eu sou de Recife. Recife, no inverno, faz 26 graus. A gente fala, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Tá frio com essa porra. Ó, hoje eu vim pra cá, falei pra minha mulher. Que ela tomei a calça lá. Você vai usar? Ela falou não. Tô de meia calça. Não tá frio. Vocês estão de brincadeira aqui. Porra, não tá... Ó. Olha, o inverno é o único momento que eu fico com embrega dos gordos. Que o gordo tá pouco se fudendo. O gordo, nesse momento, ele tá de regata. Ele fala, foda-se. O cara tá suando. Ele fala, eu quero tomar cerveja. Cerveja? Tu é doido? Porra, as mulheres que são solteiras, arranjam um gordo. Esse é o momento. Porra, o gordo tá suando. Pica. Você encosta no gordo, o gordo te abraça e fala, nossa. Que gordinho, gostosinho. Eu até chuparia, mas é que tá muito frio. Não faz sentido. Inclusive, mulheres. As mulheres gostam de transar no frio. Mulheres, não é momento de transar, não. A nossa rola não tá boa. Não, no frio, primeiro que outra coisa também. Tá 8 graus. Mulher fala, vamos transar. O cara fala, vamos lá. Então vai tomar banho. Tem o cu. Não vou. Eu não vou. Não tem pra quê. Os animais procuram locais quentes. Eu não vou transar no frio, não. Aí, agora eu tô com uma negociação com a minha mulher. Eu acordei, a rola tava boa. Tesão do mijo. Eu falei, ó, tudo bem. Tesão do mijo. A mulher não sabe disso, né? Não é roladura, não. É vontade de mijar. O cara aproveita. Porque tu não vai mijar dentro da xereca dela. Então, tu já segura, porra. É a melhor transa que tem, tá? Fez minha mulher aí, tudo bem, tudo bem. Acordei e tô bem. Eu jogo aqui. Agora, bora combinar? Só vamos tirar a parte de baixo, de camisa. Né, moça? Né? Sem tocar muito também, que a mão tá gelada. Tira o que precisa. Cinco minutinhos e perder a amizade. Vamos? Sem tomar banho também. Foda-se. Pau no cu do cheiro. E foda-se. Vamos? Não. Top. Não, vamos tomar não. Tomar banho não vou. Não vou, não vou. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. E as para as mulheres não valem mais ainda. Porque a rua tá seca. A mulher molha. Se não gozar, bate um vento. Não, meu irmão. Ó, frio é ruim pra tudo. Eu vi um pessoal da minha academia indo malhar. Eu falei, pra quê? Tá muito frio. Você sai da academia, bate um vento e fica resfriado. Foi malhar de graça. É burro que só a porra. Eu não vou. E eu gosto de sopa. E já vou dizer pra vocês que vamos arranjar confusão hoje. Sopa é janta, sim. Sopa é janta. Sopa é até almoço. Depende de quantos pães você colocar. Você comer quatro pães, é almoço pra caralho. A sopa enche, o estômago fica... É lindo. Agora, tome sopa, aba as janelas. Aqui começa uma peidância. Irmão, aquece tudo. Eu não gosto de frio. Eu detesto o frio. E a pessoa fala assim, ó. Ah, não, mas no frio a gente fica mais elegante. Mas tem que botar a roupa de sua porra. Aqui. Eu ligo o aquecedor do meu carro. Eu ligo o aquecedor. Aí os caras falam, quietinho, não tá tão frio assim, não. Eu falo, irmão, não briga com o frio, não. O frio vai te ganhar. O frio ganha. As mulheres adoram o frio. Por quê? Porque a mulher deita na cama, as costas na cama. A gente tá por cima. Ela não tá com frio. Agora, a gente, se não sincronizar a bombada com puxar o lençol, o lençol sai e a frozen dá bem no teu cu. O cara fica assim, ó. Eita, porra. Sangue que Cristo tem que ter. Uh! 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 Se vocês gostam tanto... Ah, quer transar? Quero. Vem por cima. Duvido. Como é que bota o lençol por cima dos dois? Não bota. Aí, a biquetona dela fica dura. O cara fala, eita porra. Ela tá com tesão. Tá não, pai. É frio. Ela fala, vamos acabar logo. Vamos acabar logo. E a mulher, quando quer acabar rápido, ela fala, eu vou gemer que ele vai gostar. Porque a gente não olha. A gente só escuta. A mulher fala, nossa, que gostoso. O cara fala, é. O cara gosta logo. Nossa, gosta pra mim. O cara, é isso mesmo. De quem é essa buceta? Ah, é sua. Meu Deus. É. A buceta é sua. Não tá entregando nada. Mas o cara, ah, é, gostoso, gostoso. É a melhor rola do planeta. Nossa, é um coqueiro essa rola. Nossa, tá demorando muito pra gozar. Ah, eu chupo. Tá entupido essa porra. Caralho, não frio, meu amigo. Vamos lá. Quando não é essa, é aquela rapidola. Eu odeio que eu sou casado. Sempre rola essa rapidola. Rapidola é, a mulher não tá nem afim. O cara tá um mês sem transar. Ela fala, vou ter que desafogar o bichinho. Ela fala, vamos lá. O cara fala... Porque o homem fica assim, né? Porra, vou transar. Porra, de manhã? Porra, vou trabalhar comido. Nossa. Aí a mulher fala, vamos lá, então. Você quer muito? O cara fala, quero pra cá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá daquilo do de ladinho aqui, ó. A mulher tá daqui, ela fica assim, ó. Vai. Aí o cara fala, tô conseguindo, ó. Vou te ajudar, então. E o cara aqui, ó. É, a mulher tá assim, ó. Meu Deus do céu. Cadê aquela rola que eu casei, gente? Era uma rola boa do cabeção. Duraça. Deixa eu te ajudar aqui, meu filho. Vixi. Nossa, vou ter que chupar. Ah, vai. Ele não tomou banho, eu não vou chupar, não. Não vou, não vou. Não mereço isso. Eu não casei pra isso. Aí a mulher fica... Bateu muito em você. Foi, moça? Aí a mulher fica assim, ó. Ela desistiu já. E ela olha pra trás e o cara tá assim, ó. Foi quase, foi quase. Calma, eu vou conseguir. Ela fala, gente... Não vai dar, não. Porque o homem casado, ele reclama muito que ele não trans é culpa da mulher. E eu vou dizer aqui pra vocês hoje no Live SP. A culpa não é da mulher. A culpa é do cara. E vou explicar por quê. Quem aqui tá há pouco tempo de namoro? Levanta a mão. Pouco tempo de namoro. Tem ninguém? Tá todo mundo casado? É mesmo? Pouco tempo de casado, então. Pode ser. Cadê? Aqui em pouco tempo de casado? Quanto tempo de casado vocês estão? Seis meses de casado? Nossa! Como é teu nome, pai? Rodolfo. Rodolfo e o seu moço? Júlia. A Júlia pega no joelho do Rodolfo. Seis meses de casado, meus amigos. Vocês lembram? A Júlia pega no joelho do Rodolfo e fala... Rô... Ah, Rôla responde antes dele. Ela pega no joelho do Rodolfo e fala... Vamo, caralho! Rô! Rô! Aquela rola que fala... Não é, Júlia? Tá assim, né? Tem um verão no pescoço, né? Uma cabeça com vida própria, a cabeça fica... Júlia fala... Porra! Essa porra mateja! Júlia! Sem querer te constranger! Vai acabar, tá? Vai acabar, Júlia! Em dois anos você vai passar a mão na rola dele e a rola vai estar assim, ó! Você vai dizer... Você vai dizer... Rodolfo! Cadê? Você vai estar curtinho pra fazer assim... Se dobrar pra frente, não volta mais. A rola aqui não volta pra frente. Aí o cara vai pleitear um carinho diferente. Que ele vai precisar de ajuda. Só que ele vai falar assim, ó... Nenhum homem vai falar assim, ó... Chupa minha rola aqui. Que a mulher fala... O que rola? Essa piroquinha? Não é rola? Piroquinha! Aí o cara fala assim, ó... Tem como tu... Só... Nada demais, tá? Só um... Só um... Aí a mulher fica assim... O quê? Fala, o cara... Não, calma! Nada demais! Só um... Hum... Hum... A mulher fala... Não entendi, não. É o quê que você quer? Não, só um... Sabe? Tipo... Tu vem e eu vou... A mulher fala... É pra chupar teu pau? Não é pra chupar meu pau. Eu não tomo pau também. Só um... Um carinho diferente. O homem não fala... Toda mulher passou por isso aqui, ó... Essa situação. A mulher lavando a louça. E o cara passa atrás. E ele podia... Ele vê a mulher gostosa lavando a louça. Ele podia dizer... E aí, sua gostosa? E se a gente transasse aqui na pia? O quê que você acha, hein? Sua filha da puta. A gente não tem coragem disso. Então a gente entrega um sexapio que a gente não tem. Pra conquistar a mulher... Só... No desenvolvimento corporal. Só mulher rir os caras tão... Eita porra! Cê é chato, ué? Puh! A moeda aqui na banha faz assim, ó... Aí o cara fala... Não tá sentindo? Ha, 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 ha... Ha, ha, ha... Não é? Ele ainda fala numa voz que só ele entende. Por que ele faz isso? A mulher fala assim, ó... O que é isso, cara? Nossa, no meu ouvido, cara... Se tiver um espelho... E a mulher olhar... Minha amiga é uma caída tão feia que ela tá assim, ó... Quem tem tesão nisso, gente? Porque o homem com tesão é cara de imbecil. O homem com tesão é assim, ó... A mulher, vocês duas são um casal... Mulher com tesão, ela só olha... E você fica assim... O que que tá acontecendo? A mulher com tesão dá um derrame no olho... Não é? E fica assim, ó... Dentro do teu olho, o cara fica assim... Que houve? Ela fala... Você vai ver quando chegar em casa o que que houve. A minha mulher... Eu tenho dica pros amigos que são casados... Fala pra sua mulher, pai de tomate concepcional. A mulher, pai de tomate concepcional... Ela vira bicho, tá? A minha mulher... Eu acordei com ela pegando no meu pau. Eu falei... Vem que houve aí, o que tá acontecendo? Ela falou... Eu quero transar... Eu falei... Tá porra... Espera um pouquinho... Ela... Não, é assim mesmo... Bora... Eu falei... Calma, caralho... Ela... Não, calma, caralho... Uma porra... Então deixa que eu resolvo... Eu fiquei deitado... Ela resolveu tudo... Subiu por cima... Tava calor, né? Aí no calor todo mundo, né, pai? Amassei... Agora no frio... No frio tem que esticar a rola... Tem que esticar... Caralho, a minha rola no frio... Dobra... Quando dobra é triste... Meus amigos homens que tão aí... A gente tem uma tática... No frio... A gente aperta a base... Aí aquela rola que tá assim... Você aperta a base... A rola faz assim... Aí a mulher senta... E a rola faz isso aqui... Escorrega pelo rego dela... É constrangedor... A mulher tá rindo muito ali, né? Você não tem esse problema, né? Não quer transar... É só preguiça de chupar... É um dedo que tá mole... Bota dois... Um vibrador bom... Vibrador é do caralho... Já comprei um pra minha mulher... O cara quer transar e eu não quero... Eu ligo ele... Eu tô até vendo o filme... Eita porra... O Breaking Bad... Ela olha pra mim... Eu falo... Senhoras e senhores... Muito obrigado... Meu nome é Cadine Silva... Tá frio pra caralho... Tá frio pra porra... Tá frio pra que ela não há mais! Audra... Pra viro que ela não acreditamos lá... É só fazer o prém cop, de hora que ela请ar até o próximo Guy. Tá frio pra mim, senhoras e sin一个lare! Não problemaos que nós trouxemos lá... Ch done afraidém mais!! Essa Psychonomi agora mais! Olha essa coisa... É logo pra jagar na pessoal... Onde não fica a Você transparente ou que vocês louder que vocêições em Ora era para seu! Obrigado.